Olá meus óbvios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo vamos jogar aí de novo Sansara em nível, quer dizer, mundo 4, nível 1 Então vamos lá, vamos resolver o nosso quebra-cabeça aqui Vamos lá É, já comecei errado Beleza Agora vai Vamos para o nível 2 agora Esse aqui foi um pouquinho que eu quebrei um pouco a cabeça para conseguir resolver Tive que pegar uma dica, mas agora como eu já sei, já vamos direto ao ponto aqui Praticamente aqui, colocou o caixinha aqui E vamos lá Esse nível eu já tinha jogado antes, então como falei para vocês, por isso foi fácil O 3 também eu já joguei antes, como vocês podem ver aqui já está aberto E vamos, vamos lá Eu já tinha jogado antes, só que como eu fiquei muito tempo quebrando a cabeça ali O vídeo ficou muito tenso, falei eu vou gravar de novo, o vídeo fica mais curto, fica melhor Até para o pessoal que está assistindo Esse aqui também quebrei um pouquinho a cabeça para resolver ele, porque eu já não tinha mais dicas Já não tinha mais dicas, então eu tive que quebrar a cabeça aqui mesmo Esse aqui foi o mais difícil de ter agora Eu demorei mais tempo para conseguir, deixa eu ver se eu até consigo lembrar aqui Aí, esse a gente vai colocar aqui Aí E esse a gente coloca Aqui Beleza, e esse a gente coloca aqui Prontinho Vamos ver Será que é isso? Vamos lá E tá aí então E agora a gente vai para o quarto O quarto eu ainda não sei como que é, vai ser novo para mim Tá, então vamos entrar aqui no quarto E como eu sei que agora está um pouco mais difícil, vou ficar pensando aqui O vídeo vai ficar gravando Então eu já vou fazer um corte aqui Tá, e assim que eu tiver resposta, já volto Então vamos dar uma cortada aqui então E vamos lá então pessoal, para o quarto nível Do quarto mundo Tá, vamos lá então Então esse aqui é um pouquinho mais complicado Então como eu falei para vocês, dei um pauso no vídeo para encontrar aqui E mesmo depois que a gente encontra Já fica um pouquinho difícil de você lembrar até que você colocou as peças Então eu lembro que eu coloquei isso aqui É, não Peraí, alguma coisa está errada aqui É isso mesmo Aqui Vamos ver Aqui Quadrado a gente colocou Duplicou ele aqui Esse aqui também a gente vai ter que duplicar Só que está errado aqui Isso E é isso aí Bom Se for isso Vamos ver Se não for Temos que dar outro pause no vídeo Para começar de novo Vamos lá Rapaz Não era Então outro pause aí Beleza pessoal Eu acho que agora eu descobri Então vamos lá Vamos fazer aqui de novo Tá Beleza Esse aqui vai aqui Aqui A caixa agora vai aqui Aqui Tá Esse vamos jogar para cá E o último agora a gente encaixa aqui Não A gente tem que fazer o contrário Aí Beleza Vai vir aqui Tal, tal, tal É Agora acho que vai dar Acho que agora não tem erro não Vamos ver Se não der Vamos pensar aí de novo Fui Fui Quarto Esse até que não foi muito difícil Difícil mesmo Foi o 3 E vamos então para o quarto Fazendo o mesmo esquema então Vamos dar um corte aqui Enquanto a gente pensa E assim que a gente tiver a solução A gente volta Isso aí pessoal Já estamos com a resposta E vamos lá Na verdade eu só encontrei Tá Mas eu não Não cliquei para ela ir Para elas na verdade Para elas irem Então Pode ser que aconteça algum erro No meio do caminho aí Uma aqui né Porque esse daqui Senão se ela for para cá Essas Esses guides aqui Eles vão sumir Então a gente tem que impedir ela De vir para cá Aqui a gente vai Duplicar aqui E agora Aqui a gente vai Duplicar também Beleza Então o que ela vai fazer Ela vai bater na caixinha Voltou Pegou a luz azul aqui Ela vai sair aqui Vem aqui Desceu Achou o fim E essa daqui O que ela vai fazer Ela vai vir aqui Vai bater aqui Vai voltar E nisso já criou aqui A escadinha aqui Com os ramos né Aí ela subiu aqui Subiu aqui Vem aqui Achou a luz azul Vai sair aqui E vai achar o fim Acho que é isso Vamos lá Vamos ver Foi Isso mesmo Talvez foi o 5 E agora vamos para o 6 Agora para a gente Não ficar pensando aqui Vamos dar aquele Outro Corte Beleza Então Level 5 Esse foi Fácil Descobrir Não batia muito a cabeça Só duas peças Quando tem poucas peças São fáceis De descobrir Aqui o enigma Então a gente vai colocar Essa pecinha virada aqui Beleza Agora a gente pega o quadrado E coloca aqui em cima O que vai acontecer Ele vai entrar por aqui Ela vai entrar por aqui Saiu aqui Bateu na caixa Voltou Assim no momento Que ela pisar nesse ramo Que ele vai se dissolver Aí dissolvendo A caixa cai aqui embaixo Que vai limpar o caminho Para isso daqui Passar aí Tá E daí Ela vai voltando Entrou aqui de novo Entrou Saiu aqui no portal Vem aqui E entra aqui Então vamos lá Vamos lá É isso aí Esse foi mais simplesão E vamos agora Para o 7 Vamos para o 7 Então Bom pessoal Montei aqui Do jeito que está aqui Não sei se vai Tá Vamos ver Qual que é a minha ideia aqui Então Aqui De tudo jeito Não tem como A gente tem que Fazer esse Esse Ela chegar até aqui A sombra Chegar até aqui Então foi o jeito Que eu coloquei aqui Tá E aqui O que acontece Aqui Ela vai para frente Tá Daí não tem caminho Para ela Ela vai voltar Daí no momento Que ela vir aqui Ela vai pisar no ramo E o ramo vai dissolver Isso aqui Vai cair Tá caindo a caixa Aqui E a escada aqui Ela vai conseguir subir Aqui posteriormente No que ela bater E voltou Ela vai entrar aqui No portal Vai sair aqui Vai ver que aqui está fechado Vai voltar de novo E vai cair aqui Nesse lugar de novo Aqui Vai subir E vai Voltar aqui Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Eu estou meio desconfiado Que não vai dar Porque eu acho Que ele vai dissolver Só o primeiro aqui Não sei ainda Se ele vai dissolver Só o primeiro Mas se ele dissolver Os dois Vai dar certo Tá E aqui também Como não é reto Não é escada Aqui Não sei Vamos ver Vamos ver Vamos lá Ah Cliquei Pau Aí ó Dissolveu os dois Acho que vai dar certo É isso mesmo Deu certinho Bacana 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 Beleza Então agora Vamos para o último Desse mundo Tranquilo Agora que a gente tem Dois portais vermelhos E dois portais azuis Vamos ver Como é que vai ser Isso aqui agora E vamos lá Então vamos para o último Pessoal Esse foi bem fácil Acho que não demorei Nem dois minutos Para encontrar aqui Então vamos lá Bom Aqui a gente tem que dar Caminho aqui para ele Porque o único lugar Aqui para a sombra O único lugar é aqui Então aqui a gente Não tem como fazer Então aqui a gente Vai ter que dar Uma escadinha aqui Agora aqui que é o esquema Então ela vai ter que entrar No portal vermelho Vai sair aqui em cima Então tem que ter uma escada Para ela descer aqui Ela vai descer aqui Vai pegar o portal azul E vai sair aqui Saindo aqui tudo Tudo beleza Aqui tem dois ramos aqui Para sustentar ela passando E beleza Então para isso O que a gente vai fazer A gente vai pegar a caixa Vamos colocar a caixa aqui Para quando ela Bater na caixa Ela voltar Para entrar no portal vermelho E agora Precisa da escada aqui Que é essa que a gente tem Aqui Aqui não vai dar Para colocar O que tem que fazer Tem que colocar aqui Para gerar uma sombra E Gerar uma cópia E ficar aqui Beleza Tudo isso Ela vai Agora ficou Mesmo assim Ficou o caminho livre Para ela vir na caixa Bater na caixa E voltar Então é isso aí Vamos ver se vai dar certo Não testei ainda Vamos lá Beleza A primeira já foi Ah Rapaz Não deu O ramo Dissolveu antes Então beleza Vamos tentar de novo Aqui Vamos achar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seguindo o raciocínio Não Poupa Já estou fazendo errado Aqui Beleza Colocamos uma aqui É isso Calma aí Calma Calma Muita hora nessa calma Bateu aqui Foi para o vermelho Saiu aqui Então a gente já sabe Que ela vai cair Então a gente tem que Colocar Isso Beleza Ela vai passar aqui Aí Isso aqui Quando ela passar O ramo vai dissolver Esse vai cair Aqui embaixo Aí ele vai usar Para subir aqui Vem dessa Vamos lá Vamos ver se vai Dar certo Esse então foi O último mundo Quer dizer O último nível Do quarto mundo Agora a gente vai Para o quinto Você está gostando De enjoando de sansara Em jogo Gostaria de avaliar O app Então vamos dar Uma avaliadinha Porque eu gostei Desse jogo Que é bom Tem que E de graça Ainda De graça Até injeção Na testa Deixa eu avaliar Aqui Mas beleza Pessoal Então Por agora é só A gente vai ficando Por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego Beijo do nego